Bom dia a todos e a todas, para dar a mesa de um da Média, representando aqui essa irmã e filha de Caxias, irmã nossa de Caxias, senhor do Sota, ao presidente da casa, Paulo Lagrão, ao nosso prefeito de audiozófico, Ketson, Ketson Lima, a nossa representante dos beneficiados aqui, Anaíma Oliveira, prazer em recebê-la aqui conosco, a nossa Criciélia, aqui que representa a nossa Cegó, que também, junto ao governo do estado do Maranhão, o nosso deputado, Adão Soares, o nosso amigo Francimar, também representando aqui na estipulação do governo do estado, a nossa secretária, que também representa a assistência social de Caxias, Ana Luiz de Mendes, o nosso líder de governo, Ricardo Rodrigues, aos governadores, Torneirinho, ao vereador Ramos, da cidade, Vila Serra, Fíjia Lucena, Ângela Machado, muito obrigado, ao nosso amigo pessoal, nosso vereador Capulé, nosso vice-prefeito mais caído, e a todos vocês, que são as peças importantes desse processo, que é o que faz com que a cidade possa desenvolver, que a cidade, nossa amiga, desculpa, Juninho Barros, também, o nosso vereador Juninho Barros, que faz com que a cidade possa realmente desenvolver. É um somatório de ideias, de opiniões, em que a gente possa somar, concatenar, que faz com que as melhores atitudes possam acontecer. E aqui tem sido isso de forma reconstante. Eu sempre, aliado com o nosso vice-prefeito, Paulinho, ao Marinho Juninho, a gente tem concatenado essas ideias, e somados esforços, para que nós possamos enaltecer o município de Caxias. Dizer que Caxias tem sido muito, muito acomodada pelo nosso governador Flamengo. O governador Flamengo tem voltado os olhos nesse momento da cidade de Caxias. Quem entende? Você, não desprezando as outras cidades, que é Edson, Henrique, São Andressópolis, mas entende que, por ser a cidade de Pó, por ter estrutura maior, ela precisa de todo um aparato legal e necessário às cidades vizinhas. E aí, tem feito isso com a saúde, tem feito isso na parte educacional, também, na parte econômica, também, contribuindo para que o município possa desenvolver. A cidade de Caxias tem sido agraciária recentemente, recentemente, há dois dias atrás, tivemos aqui o secretário de Turismo do Estado do Maranhão, que é caixiense, que é o Paulinho Juninho, que é que, nesta mesa, podemos, aqui, no público, aqui, fazer a obra de serviço de uma grande obra, que é a obra da Vila Velha Rio. E, quando nós assumimos a gestão municipal, nós entendemos, desde o início, que o turismo, ele gera emprego, ele gera renda, ele desenvolve uma cidade, ele busca, também, com a implementação de novas empresas, para que os empregos não sejam somente pela Prefeitura Municipal de Caxias. E, assim, fizemos. Criamos o Natal do Minado, tivemos a Praça da Chapada, a Praça da Bíblia, tivemos vários, nosso mirante, como eu disse, nosso mirante, e esse Natal, que não é Natal só de Caxias, do Nordeste, como um todo, mas especial do Maranhão. E esse somatório de ideias, faz com que venha a copar, agora, a Vila Velha Rio, que vai pontificar, que vai, ali, concretizar, que tem uma rota do turismo, que nós já temos que arrumar um balneário de beleza, e somar os forços para que a região possa desenvolver. Então, eu falei, não, nós somos todas as cidades, cinco vizinhas, a região da Vila Velha, nos Caxias. E, entendendo as atitudes do governo do Estado, são tão importantes para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. São mais de 45 mil famílias beneficiárias. A gente fala de 45 mil beneficiárias, nós estamos incluindo a família como um todo. São mais de 27 milhões de reais colocados junto aos comércios, aos comerciantes de Caxias. Uma pandemia de dor, que assola o Estado do Maranhão, governador da sua benevolência, da sua comportada, tem chamado a atenção em todo o país. Como se deve investir o recurso público, como se deve tomar atitudes que possam salvar os comércios, que possam enaltecer e resgatar a autoestima do nosso povo. O governador fez isso. Pensando e acreditando que isso é uma boa ideia, e é salvo dessa ideia, o município de Caxias, a gente aproveita para agradecer todos os vereadores do Tecão Municipal, todos, entre aspas, no momento que a gente percebe o negócio deles, eu sempre disse, eu fui vereador, os cinco mandatos são 20 anos, mas eu nunca fiz política de forma irresponsável. Sempre que chegava um projeto de extrema importância no município de Caxias, a gente votava, valorizava quem era beneficiário no povo de Caxias. Eu resolvi, o que é bom, vereador Ramos, a gente copia, eu resolvi copiar o programa do governo do Estado, transformando e criando o programa em a casa melhor municipal. E dizendo que tudo que o Estado sucesse em programas sociais, a gente retribuiria no mesmo valor, na mesma intensidade, na mesma candidatura. E a gente vai ver vereador, já teve um vereador na Câmara Municipal, um vereador, e pegou para pedir vista do processo, para empancar o processo. Mas a Câmara é consciente das suas atitudes, onde o Parlamento vende-se a maioria, a Câmara aprovou o projeto de lei, que autoriza o município de Caxias a fazer o bolso, a minha casa melhor municipal. E graças a Deus nós vamos fazer com a mesma quantidade, tudo que o governo investiu em Caxias, nós vamos estar contribuindo. Porque só esse mês, foram mais de 35 milhões de reais colocados no comércio, porque nós pagamos a folha antecipada, nós pagamos, dessa primeira parcela deve ser antecipada. Isso mostra para o Brasil como um todo, fale quem quiser falar, aonde quer que fale. Que o município trabalhe de forma responsável. Defeitos, todos nós temos. Problemas? Não tem como não ter uma pandemia. Nós estamos de cabeça erguida, cumprindo compromissos, sendo parceiros da Câmara Municipal, ouvindo os vereadores, não com subserviência, mas com a forma de trabalhar, de cabeça erguida, e mostrando o povo de Caxias a ser trabalhado. E aqui, esse auditório, essa cidade de Caxias, na cidade de Caxias, tem sido um palco de muitas coisas interessantes. Isso aqui, o deputado Adel, que quando falou que nós somos vereadores, hoje deputado, prefeito, vereador dos dois, presidente, prefeito, quero dizer também que aqui, na cidade de Caxias, nós somos protagonistas do deputado, de um tipo de cidadão, Caxias, que é o governador do Estado do Maranhão, muito antes de ser governador. Nós apostamos e acreditamos no futuro político do então Flávio Guilherme. Caxias, que já elegeu governadores, senadores, deputados federais, vários deputados estaduais. Caxias, que é uma cidade que dificilmente, alguém vai escrever no livro, que o capítulo principal desse Estado do Maranhão, não esteja intitulado no nome de Caxias. uma cidade que consegue, acima de tudo, criar logo as cidades, como foi o caso de Alguias Altas, como foi o caso do Sota, senador Alexandre Costa, o prato de Apunfo Cunha, Gonçalves Dias, e ainda consegue se manter viva, estabelecendo compromisso com a população. Nós vamos continuar a trabalhar. Com isso, essa mesa já foi, palco, muitas coisas interessantes, e vai continuar sendo. quando, quarta-feira, o nosso secretário turístico trouxe para cá o governo, o Gatulé Júnior, lá era o governo do governador, no comum a pouco, no governo do Estado, em parceria com o município de Caxias, e eu estive junto ao governo do Estado, estive na segunda-feira sentado como governador, quando ele era todo tudo aquilo que tem para a cidade de Caxias, consegui, com ele, fazer valer a ideia da classe política que entende o melhor caminho para a cidade de Caxias, da população que é aqui na frente construir, aqui na antiga União Artística Alcarada e Caxias, que a prefeitura comprou e entrega à população de Caxias, construiu, o governador autorizou de mediar a construção do nosso restaurante popular. A construção que ia ser por interesse de aula e que ia ser o local mais distante possível, nós conseguimos convencer o governador que o restaurante tem que estar na parte central, que é onde vem o pessoal de Andeas Alves, é onde vem o pessoal que às vezes precisa utilizar a escola, que precisa utilizar aqui a economia de Caxias, a saúde e precisa ter um local para se alimentar num preço justo e o governo do estado entendeu e vai começar a construção de imediato aqui. Autorizou que vai começar de imediato a construção do polo de medicina, a faculdade exclusiva de medicina na antiga casa de saúde que hoje é um prédio do governo do estado, já vai começar de imediato. autorizou o parque, o parque ecológico, usou a praça para a família resgatando o âmbito familiar, acreditando que as ideias que foram implantadas na sugestão também podem ser feitas. E nós fizemos, eu confio o que o governo do estado fez, que é interessante, mas o governo do estado também confia o que a gente fez que é importante para o estado do Maranhão. Nós fizemos a melhor e maiores praça de todo o estado do Maranhão que não dizer do Nordeste. e o estado começou a entender isso e criou um programa de um nome diferente chamado Praça da Família. Nós estamos fazendo. Como eu disse, essa mesa foi um prognóstico de muitas coisas importantes. Aqui, a esposa da ex-secretária, a esposa do deputado Adel, a área da mulher suave, secretária da mulher, criamos e assinamos nessa mesa aqui, mas ainda mulher, que pôde ajudar, que pôde ajudar muitas mulheres de Caxias a começar o empreendimento e nesse entendimento de que as coisas só podem funcionar com a união e que as muitas vezes é necessário que a gente possa entender que pela população a gente tem que realmente estar junto, imuído no mesmo propósito, jogar pedra ou revolver o que eu digo. O que é só é cumprir os compromissos assumidos naquilo que a gente se deve fazer. E é isso que nós estamos aqui.